As injeções. As injeções, nós vamos ter dois tipos de injeções. As duas podem ser FSH e LH, que a gente já diz que são aqueles folículos que estimulam, aqueles hormônios que estimulam os folículos. FSH e LH, hormônio folículo estimulante. Só com que vocês lembrem, hormônio folículo estimulante já está suficiente. Nós vamos ter dois tipos. O recombinante, que são essas que vocês estão vendo em cima, Gonal, Pergoveris, Puregon, são essas as que vêm naquela caneta. Essas são as recombinantes. O que quer dizer recombinante? Que ela foi copiada uma molécula natural, ou seja, aquele natural foi copiado e produzido no laboratório. Se chama recombinante, igualzinho ao natural, só que ele é feito no laboratório. E temos outro, que se chama, por exemplo, acho que é Menopur Asher. Não queria falar o nome comercial, mas bom, ele é o Menopur. O Menopur, ele também é FSH e LH, mas ele não é produzido ou uma cópia do normal. Ele é o natural, só que ele é purificado. Então, ele vem de uma purificação de Menotropina. Menotropina é o hormônio da menopausa. As mulheres que têm menopausa têm o quê? FSH muito alto. Então, elas têm menopausa, o FSH fica muito alto. Então, por que não pegar esse FSH, que as mulheres que estão na menopausa têm muito, e purificar ele no laboratório e colocar ele numa ampolinha e vocês vão aplicar? A gente tem preferência pela recombinante, mas em taxa de gravidez, em nascidos vivos, diríamos, aparentemente não há uma diferença, mas existem algumas evidências de que o hormônio recombinante, ou seja, não o que é do hormônio das mulheres menopálsicas, senão, não o natural purificado, senão o recombinante feito no laboratório, esse é o que teria um pouquinho mais de óvulos, e esse é o que a gente usa mais. O que é o que é isso? O que é isso? Obrigado.